Olá, companheiros do PCO. Sou o Carniceca Neto, militante há quase 50 anos. Na minha trajetória pessoal, desde há muito tempo, reconheço a luta e a militância aguerrida dos companheiros do PCO, e mesmo divergindo de algumas de suas posições políticas, na essência estamos no mesmo lado, na trincheira da luta pelo socialismo e pela emancipação do nosso povo. Ao PCO deve ser assegurada a mais ampla liberdade de expressão e manifestação, e quaisquer atos que tentem coibir isto são arbitrários e antidemocráticos. Fico indignado com a investida do STF contra a imprensa e as redes sociais do PCO. E manifesto minha solidariedade aos companheiros. Tenho certeza que estaremos juntos nas próximas lutas, em especial na campanha eleitoral que se avizinha, e elegeremos Lula presidente contra a barbárie e o fascismo. Sou Carniceca Neto, militante do PCdoB em Araraquara, São Paulo.